E aí, Sanky, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem, galera, hoje vão ser as minhas primeiras impressões das novas cartas de Dragoonit do novo estruturo de deck, o SDR-11. Esse material que saiu ontem, eu não esperava que eles fossem lançar tão cedo spoilers de estrutural, até porque as coisas de Charmer ainda estão saindo. Então, eu jurava que eles iam esperar um pouquinho, né, mas enfim, a Konami decidiu lançar tudo isso de uma vez. Certo? Eu não vi tantas pessoas comentando, não teve um fuzuê tão grande por volta dessas cartas. Temos também só três cartas pra estar falando, né, não saiu tanta coisa. Normalmente são seis cartas novas, aí temos metade delas por enquanto. Eu não li o efeito de nenhuma delas. Detalhe, eles também falaram das reprints aqui embaixo, né, eu sempre esqueço de falar das reprints. Dede Crow sendo reprintado, temos os Dragoons básicos, né, que é o Dux, o Legioner e o Phalanx. Mas, enfim, antes da gente estar conversando, eu queria avisar pra vocês que a nossa parceira do canal, Phenix House e TSG, está à busca de Tazos e cards delmas chips. Então, se você tem aqueles cards de Tazos que vinha no xilito, na nossa época, lá, 2000... Na nossa época não, tipo, eu sei que tem inscrito mais novo do que eu falando isso aqui, mas, tipo, na minha época, isso vinha no xilito e, tipo, todo mundo comia xilito na época da escolinha. E vinha esses cartinhos, eu lembro na época, eu tinha os do Digimon. Quem tem aí, vai lembrar, quem não lembra aí, vai lembrar, né, da época. Eu tinha os do Digimon. E o Toneto, dono da Phenix, está em busca dessas cartas e Tazos de Pokémon. Então, se você tem e tem interesse em vender pra eles, pra eles, é, pro salão da Phenix, né, O link da Phenix House está na descrição do vídeo, assim como no site, está aqui a forma de entrar em contato com eles, via WhatsApp, via Facebook e via e-mail, né, pede pra falar com o Toneto, beleza? Então tá, vamos começar. Dragoont Arma Grand. Ah, detalhe, antes da gente estar começando, eu queria avisar, eu queria falar, na verdade, eu queria avisar, é que eu tenho um medo toda vez que eu vejo o dragão. Dragão é um tipo de bicho totalmente zoado pra mexer. Porque qualquer coisinha que você mexe no dragão, você cria um deck aleatório com FTK esquisito. O Guard Dragon tem pra mostrar isso, né. Eu acho que não saiu nenhum suporte pra dragão relevante desde o Brotar, cara. Isso tem quase um ano que a gente não viu o Brotar. Na verdade, tem um ano, né, que o Brotar saiu, e desde aquela época não saiu nenhum suporte pra... Onde é que saiu? Não minto, saiu o Estrutura Rocket, pronto. Depois do Estrutura Rocket, a gente não teve mais nenhum suporte pra dragão. Detalhe, né. Enfim, dragão. E, dragão inch, arma, grum, level 10, vento, dragão. 2,900, 2,200. Detalhe que ele é vento, ou seja, já o suporte de dragão já fica capado um pouco por isso aí, porque normalmente decks como o Dragon Link usam Light Dark, né. Mas e se você não pode trazer isso aqui com o Elp, né, de qualquer forma? Você pode usar o primeiro, o segundo e o terceiro feito dessa carta, um vez por turno, primeiro feito. Você pode banir dois dragões e ou bestalada do seu Grave, 10 pessoas formam dessa carta da sua mão ou do Grave. Detalhe, isso aqui ativa, tá, isso aqui ativa. Isso aqui pode ser negado, só ler Strike, sei lá, D.D. Crow. D.D. Crow não vai negar isso, né, mas vai banir. Vai ser, você vai poder ativar em resposta. Ghost Belly pode negar isso, né, pronto, Ghost Belly. Ghost Belly, D.D. Crow, Calibra the Grave. Se você ativar isso aqui na mão, o cara tiver uma Mind Crush, né, vai poder tirar essa carta da mão. Então, detalhes, né. Certo. Segundo efeito. Você pode tachetar um monstro face-up no campo, nexos efeitos, e se você fizer isso, ele perde mil de ataque pra cada equipe que você controla. Ok, voltando um pouquinho pro primeiro efeito, que eu acho que eu falei muito rápido dele, não cheguei a enterar tanto. Primeiro efeito, é legal, que ele vem extremamente fácil. Você pode jogar ele com a Ravine e trazer um bicho de graça, basicamente, isso é bem bacana. Quer dizer, e ele vir de graça, isso é bem bacana. E o fato dele vir basicamente de graça, e você ter um segundo efeito, que é você poder forçar uma negação, ou até mesmo você poder fazer um bicho perder ataque, que ele é um corpo de 2.900, e se você tiver três equipes, eu não acho muito provável que você vá ter três equipes, mas talvez seja lá. Tem dois, um Phalanx e aquela equipezinha boa do Dragonite, né. Você vai ficar com dois equipes, o bicho vai perder dois mil de ataque, e isso é relevante, né, o bicho perder dois mil de ataque. Principalmente em casas de OTK. E, como eu falei, ele é um corpo de 2.900. Terceiro efeito, perdão. Quando um monstro do oponente é destruído na batalha e é enviado para o cemitério, você pode equipar ele nessa carta. Ok, isso é muito bom, isso é muito bom. Porque isso faz com que efeitos de Grave não triguem. Exemplo, o cara tem um Toad no campo, você bate no Gran, o Gran mata o Toad. Você pode pegar o Toad antes que ele consiga trigar o efeito do Grave. Isso é bem legal. Porque, tecnicamente, por mais que o Toad tenha encostado no Grave, com as regras novas, né, o Toad nem sequer vai poder trigar. Porque ele não estava no Grave para poder ativar o seu efeito. Então, é um efeito extremamente forte. Essa é uma carta boa. É uma carta boa. Só que, como eu falei, meu medo é que ele consiga ser esplechado em 500 decks de dragão, né. Mas, para o Dragoonit, tipo, eu pensando no deck de Dragoonit e como ele é hoje, é uma carta totalmente justa para o deck de Dragoonit. É uma carta totalmente legal. Me voltando aqui, eu apertei errado. Bem, próxima carta. Dragoonit Knight... É putaria, né? Eu não sei falar isso. Eu acho que é Arid Bi-Hai. Vento, level 10, Dragão Syncron. 3 mid-attack, 2... Quer dizer, 3 anti-defesa. Um Dragoonit Tuner, mais um Dragoonit não-tune. Legal, então essa carta não é genérica. Você precisa, obrigatoriamente, de um Dragoonit Tuner para fazê-la. Isso deixa com que esse bichinho aqui torne o Dragoonit o deck mais puro, né. Tipo, outros decks não exploitem ele. Rocket está olhando para você. Você pode ativar o primeiro... Você pode usar, na verdade. Você pode usar o primeiro, segundo e terceiro efeito dessa carta um vez por turno. Primeiro efeito. Quando seu oponente ativa um efeito de monstro, efeito rápido, você pode banir um Dragoonit monstro do seu Grave, nega a ativação. E se você fizer isso, banda aquele monstro. Legal, gostei do efeito. Negação de efeito de monstro, pronto. Banindo um bicho do Grave. Legal. Se essa carta destrói um monstro do oponente em batalha, depois com a cor de dano, você pode banir aquele monstro do oponente. Legal também. Bem legal, bem legal. Esse efeito ativa. Bem interessante. Se essa carta, invocada em vocação síncrona, é destruída por uma carta oponente, que seja batalha perfeita, você pode destruir todas as spell traps que seu oponente controla. Legal. Então, já deixa um deck que é um deck de combo como o Dragoonit, com uma resposta boa para decks de spell trap, né? Por exemplo, contra Guru, contra Altergeist. Óbvio, né? Que tem essas formas de você negar e tudo, mas enfim. Uma carta boa no final do dia. Boa. Essa carta pode ser melhor com o sentido de, tipo, se essa carta em sua possessão fosse destruída, seria bem mais insana ela, que o cara não podia dar strike. Se o cara desse strike, destruir as spell traps mesmo assim, seria bem doido. A carta boa, justa para o Dragoonit, e ela não é genérica, né? E, se eu não me engano, você faz isso fácil, né? Porque você consegue lupar o Phalanx e tudo. Então, bacana. Gostei desse bicho. E a spell, né? Dragoonit Glow. Normal spell card. Você pode ativar o primeiro e segundo efeito dessa carta uma vez por turno. Você pode usar, na verdade, né? Então, se você abrir com duas, você pode ativar um efeito, e depois você pode ativar o outro efeito. Legal. Primeiro efeito. Você pode adicionar um monstro level 5, ou maior Dragoonit do deck, ou cemitério para mão. Legal. Ou seja, você pode buscar esse carinha novo, assim como você pode buscar os outros Dragoonits que te ajudam a combar. Aquele Dragoonit level 6, se eu não me engano, que ele vem em especial se você controla um Dragoonit. Eu não lembro com 100% de certeza, mas é alguma coisa assim. Segundo efeito. Você pode banir essa carta do seu Grave, em tentar agitar uma carta de monstro na sua Spell Trap Zone. Ah, ok. Eu pensava que fossem, tipo, dois efeitos de ativação, né? Mas é um efeito de ativação, e um efeito de Grave. Segundo efeito. Você pode banir essa carta do seu Grave, em tentar agitar uma carta de monstro na sua Spell Trap Zone, que está equipada no monstro Dragoonit, desde que a pessoa somou nele em posição de defesa. Legal, ou seja, essa carta que você ativou, que buscou um bicho, vai virar um bicho... Tipo, se você tiver um bicho equipado, essa carta vai fazer aquele bicho equipado virar um bicho. Exemplo. Se você não tiver um Phalanx com equipamento, sei lá, tem um... tem um Dux. Deixa eu só lembrar aqui o texto do Dux. Se é quando essa carta é normal, beleza. Beleza, beleza, beleza. Ok. É interessante, porque essa carta te gera... te gera uma busca, ou seja, ela se paga, e no meio do seu combo, se você precisar de um Dragoonit que está equipado, que não vem, se pessoal somam, você pode banir ela, e dar se pessoal somam nesse bicho. Então, é bem legal, é bem, bem legal. Isso pode te ajudar em algumas coisas. Essa carta melhora. Tipo, essa carta melhora ele bastante se eu soubesse o que as cartas de Dragoonit faz. Sendo bem honesto, eu não sou um grande conhecedor de Dragoonit. Posso até... Ah, cadê o bichão? Não é esse. Não é esse... Esse cara aqui, que ele é bom. Você pode dar a especial dessa carta, da sua mão, enviando um Faceable Dragoonit que você controla no cemitério. Essa carta é normal, especial, da sua mão, você pode, sei lá, da mão, que triste, que triste, o Mr. Lens, sei lá, desse bicho. Enfim, essa carta, esse segundo efeito deve ter algum lugar no meio de um combo esquisito. Mas eu estou bem feliz com esse novo suporte de Dragoonit. As cartas, até agora, as três cartas são boas, incrivelmente boas, mas, ao meu ver, por enquanto, ela só consegue ter um lar, realmente, no deck de Dragoonit. E isso me deixa muito feliz deles não fazerem suporte genérico para o dragão. porque lembra daquele vídeo do pêndulo que eu fiz, que é muito ruim você criar a carta de pêndulo? Então, é a mesma forma para você criar uma carta de dragão, porque o dragão é um tipo de bicho tão genérico que você consegue misturar várias coisas e funcionar. pelo que eu estou vendo, eles estão fazendo algo diferente. Sim, claro, o deck vai usar Elp, o deck vai usar Red Eyes, Darkness, vai usar várias coisas. Mas, pelo que eu estou vendo, por essas cartas, tem um deck competente aqui, ao meu ver. Falta combos, falta alguma coisa e eu espero que isso aqui não se torne algo genérico. Enfim, pessoal, eu queria agradecer a todos os que assistiram do vídeo até agora. Se possível, dá aquele like maroto porque ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Então é isso. Valeu, falou e até mais.